A repórter Samara Bastos também está no local e traz novas informações pra gente. Bom dia, Samara. Oi, Tino. Bom dia. Olha, o presidente Michel Temer acabou de chegar aqui no local onde o prédio desabou. Ele chegou, inclusive, a descer do carro, mas foi muito hostilizado. Ele não conseguiu dar aí dez passos pra ver exatamente o que tinha acontecido. Começou um princípio de um tumulto aqui, os seguranças logo se agilizaram. Ele não conseguiu, inclusive, nem conversar com a imprensa, Tino. E aí os seguranças já colocaram o presidente dentro do carro, escoltado pela polícia. Ele acabou aqui de deixar o local, mas há uma movimentação intensa ainda. Os moradores, as pessoas que estão aqui, os curiosos, observando, ficaram muito revoltados. deshostilizaram, então, o presidente e ele não conseguiu ver de perto aqui o que aconteceu no centro de São Paulo nesse primeiro de maio, Dia do Trabalhador, Tino. Muito obrigado, Samara.